E aí DJ Diego? Qualquer dia pra ela é balada, é curtida, rolê na quebrada E nós em brasa, é desse jeito que eu gosto E da tranquilidade, pode ficar suave Hoje é dia de baile, nós que pilota a nave Escuta o som do grave, a potência que invade Embarca agora comigo nessa viagem Beirada praia 4 e 20, água de coco, Red Bull no whisky A mais top de biquíni, sexo de beat, esse é o seu drink Tô com a 10 em pro meu time, vagabundo, cachorro de primeira Atacante, visionário nato, que manda pro prato, bondida solteira Hoje vai ter baile, fica à vontade Nós tá na vibe, no crazy style É o crazy life, as bandidos, paqueios, moleques É camarote, vários potes, vários drinks, várias minas Hoje vai ter baile, fica à vontade Nós tá na vibe, no crazy style É crazy life, as bandidos, paqueios, moleques É camarote, vários potes, vários drinks, várias minas Hoje vai ter baile Embaça no jet, verão Juliette, as bandidas chegando Ao som da hornete, na pista sempre é que os moleque passando Ela quer tirar foto, e quer andar de moto Qualquer dia pra ela é balada, é curtida, rolê na quebrada E nós em brasa, é desse jeito que eu gosto E dá tranquilidade, pode ficar suave Hoje é dia de baile, nós se pilota a nave Escuta o som do grave, a potência que invade Embarca agora comigo nessa viagem Beira da praia, quatro e vinte Água de coco, Red Bull, whisky A mais top de biquíni Sex on the beat, esse é o seu drink Tô com a dez e com o meu time Vagabundo, cachorro de primeira Atacante, visionário nato Quem manda pro prato, bondeira solteira Hoje vai ter baile Fica à vontade Nós tá na vibe Do Crazy Style É o Crazy Life, as bandidas Que faqueia os moleques É camarote, vários potes, vários drinks Várias minas Hoje vai ter baile Fica à vontade Nós tá na vibe Do Crazy Style É o Crazy Life, as bandidas Que faqueia os moleques É camarote, vários potes, vários drinks Várias minas Hoje vai ter baile Fica suave Hoje vai ter baile Fica à vontade E aí, meu amor Eu sou o Sérgio Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha